Olá, aqui é o professor Ricardo. Antes de começar a nossa aula, eu tenho um convite para você. Toda semana tem um novo vídeo no meu canal. Vocabulário, expressões, verbos, etc. Portanto, se você realmente quer melhorar o seu português, inscreva-se e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo. Ok, agora vamos para o assunto de hoje. Como usar a palavra baita? Baita tem vários significados e o primeiro é... Grande, enorme. Exemplos? Ontem eu peguei uma baita fila no banco. Vovô, nós vamos fazer um baita almoço no seu aniversário. As ombreiras fizeram um baita sucesso na década de 80. Ombreiras são pequenas almofadas colocadas no interior das jaquetas ou paletóis. A função delas é realçar os ombros. Digite lá no Google, ombreiras, e você vai entender do que eu estou falando. Bom, observe que a palavra baita não varia. Não existe baito. Baita é um adjetivo de dois gêneros. Ou seja, ele se refere ao gênero feminino e masculino sem alterar a sua estrutura. A distinção entre masculino e feminino é feita pelo uso de um artigo ou de outro determinante. Nesses exemplos, nós temos os artigos indefinidos. Uma baita, um baita. Agora vamos ver o segundo significado da palavra baita. Muito bom, excelente, habilidoso. Exemplos? Garrincha foi um baita jogador de futebol. Todo mundo fala que Cláudia é uma baita engenheira. Agora, para deixar mais claro, vamos ver mais exemplos. Paulo recebeu um baita presente. Eu estou com uma baita dor de cabeça. Aprender duas línguas ao mesmo tempo é um baita desafio. Ah, ok, Ricardo, já entendi. E quando eu uso baita? É uma palavra formal, informal? Boa pergunta. Baita é uma palavra informal, de uso popular. Em textos formais, prefira usar grande, enorme, muito bom, excelente, habilidoso. Agora você já sabe como usar a palavra baita. E isso vai te dar mais possibilidades na fala e na escrita. Você tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Coloque aqui nos comentários. E clique também em gostei, para eu saber que você gosta deste tipo de conteúdo. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!